Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, não vai ter jeito, vou ter que parar de fazer vídeos aqui na TV Alve Verde, bem que tentei lutar contra isso, mas não vai rolar, eu já explico pra vocês, deixa eu fazer aqui o último publi do canal, que é o Q1Football, se você quer receber as melhores notícias e as mais confiáveis e mais rápidas do Palmeiras na palma da sua mão, baixa o Q1Football, agora é hora de transferência, o mercado pipoca, baixa o Q1Football pra você ficar por dentro de tudo e obviamente também que o Q1Football vai cobrir a Copa do Mundo, então você vai ter as últimas notícias da seleção ou das seleções, eu não sei pra quem você vai torcer na Copa, mas se você quer ficar por dentro de tudo, o Q1Football, tá? Só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição, você vai baixar, vai ajudar demais a TV Alve Verde, você também ajuda a gente, deixando o seu like, tá? É de graça e faz uma diferença lascada, então deixa o like, baixa o Q1Football e vamos pra cima. Bom, quando a gente faz algum vídeo aqui analisando de maneira mais profunda, seja o marketing do Palmeiras, seja nas contratações o trabalho da diretoria como um todo ainda tem muito cara que vem dizer que a gente gera crise desnecessária no Palmeiras, né? Que a gente causa tumulto que a gente inflama a torcida contra a diretoria contra o time, né? Que a gente prejudica a fase boa tem muito cara que fala isso, cara, e na boa esse é o tipo de comentário que pelo menos pra mim, cara, o comentário que mais me deixa puto, que mais me deixa, né? Não é nem só puto, é triste, né? Ver esse tipo de comentário primeiro porque ele é de uma burrice extrema, né? Como se qualquer canal do Palmeiras aqui no YouTube tivesse força, né? Pra incomodar alguma coisa, pra gerar qualquer crise no Palmeiras, a gente não tem, tá? Só pra deixar claro isso, a gente não tem a menor força, nem se a gente quisesse a gente conseguiria causar qualquer crise ali dentro, né? Então é um comentário bem burro e é um comentário que demonstra uma falta de argumento muito grande, né? Ao invés de você discutir o que tá sendo proposto, ao invés de você ter a sua opinião, pra se você não concordar que ninguém é obrigado a concordar com nada mas você não consegue nem rebater a opinião você simplesmente usa de um argumento de que ah, vocês são cornetas, vocês estão prejudicando o Palmeiras, vocês estão criando crise, vocês estão inflamando a torcida. Então eu resolvi fazer o seguinte, a Leila deu uma entrevista agora, né? Ela se pronunciou e eu não fiz nada não falei nada dessa entrevista, não não disse um A sobre nenhuma palavra que ela deu. Teve a entrevista dela no programa da Band ontem e a entrevista agora, né? A coletiva. Eu resolvi fazer o seguinte, vamos até a rede social não do Palmeiras, mas da Leila. Vamos aqui na rede da Leila? Aqui tem uma foto da coletiva dela. Vamos ver aqui os comentários? Vamos dar uma lida? Deixa eu aumentar aqui pra ver se tá rolando. Ah, vamos lá acho que tá bom, né? Nem sei se aumentou aí pra vocês, mas pra mim aumentou. Bom primeiro comentário aqui, ó, do Porco Alviver de 1914, não falou nada com nada aí o João V de Marques aqui sucesso e não aceita preguiça. O outro aqui, queremos jogador. Bom, tem alguns elogios aqui boa tarde, linda Leila vai verdão, né? Tem algumas palminhas, avante palmeiras aí a menina aqui, ó, Ariana Santos. Só fala merda, espero que não seja releita pra presidente do clube menos blogueirismo, mais trabalho. Queremos jogador, o Abel não vai fazer milagre sempre. Queremos jogador e bom de preferência. Já está chegando outro Natal presente de Natal passado não chegou nosso melhor presente foi o Abel alguns elogios aqui também, ó, Leila fica com, ó, libera o Luan Marcos Rocha ó, aqui ó, o outro aqui, ó esse é do grupo, né esse aqui é o grupo da do grupo da conspiração, né? Tem muita página palestrina fazendo de serviço pro Palmeiras, é verdade ó, vai manter o médio e barato quando o Abel sair, o status do time não será o mesmo chegou o momento de tornar o que é bom ainda melhor, traga nomes que resolvem, que não precisam de um ano pra ver se vai adaptar. Muito bom o comentário do Carlos, ó, medíocre, muito blá blá blá, o Palmeiras precisa de pelo menos cinco jogadores bando de coordenadores, aqui tá aqui são dois elogios, né aí o aqui, o amigo aqui, ó, saiu escarpa, tem que trazer jogador de alto nível, ou maior até, ou queremos jogador, saiu escarpa, vai trazer quem? Então, assim, você vê que tem alguns elogios, né, alguns repetidos, né, se a Marilda já comentou 85 vezes, mas a grande maioria dos comentários, o grande teor dos comentários são cobranças, né, algumas mal educadas algumas eu não acho que seja o caminho, mas a grande maioria é pedindo jogador, é o torcedor preocupado com o nosso banco de reservas, e cara, pra ser sincero, eu também tô, velho isso não quer dizer que você não acompanha o time, isso não quer dizer que você não tá feliz com a fase do time, eu tô feliz pra caralho, velho eu passei o ano inteiro acompanhando o Palmeiras nesse ano, né, que a gente pôde voltar ao estádio com mais frequência depois da pandemia e tudo mais, eu fui praticamente em todos os jogos do Allianz Parque e fui feliz pra caramba, cara, entendi as eliminações e acho que fazem parte do processo, fomos três vezes campeões esse ano, pô, foi bom demais dentro de campo, os resultados são inquestionáveis o time é muito bom, mas quando a gente olha pro banco de reservas é aí que tá o problema, cara, e o torcedor tem todo o direito de ficar preocupado com isso, né, isso não quer dizer que você ame menos o Palmeiras, pelo contrário você quer o bem do Palmeiras, você quer que o ano seja ainda melhor, né, então antes de dizerem que eu tô fazendo intriga, que eu crio crise que eu causo polêmica ao Palmeiras é fácil, cara, vai você lá nas redes sociais do clube, dá uma olhada nas redes do Palmeiras, nos comentários da rede da Leila também não é possível que são só os canais alternativos que criam crise, né, engraçado que eu nunca vi nenhum canal mandando ninguém ir lá nas perfis do Palmeiras xingar, eu nunca vi nenhum canal dizendo, ah, inscreva não se inscreva mais no Avante se desinscreva, não compre mais camisa, eu nunca vi nenhum canal dizer isso, cara, se eu tivesse visto eu ia falar que esse maluco tá errado que a gente não tem o direito de fazer isso mas enfim, né, será que é a gente que cria crise mesmo, ou será que o torcedor como um todo tá muito feliz com a Bel, tá muito feliz com parte do time, mas um pouco preocupado pro ano que vem com o nosso banco de reserva bota a mão na consciência, pensa antes de sair digitando merda, valeu rapaziada tamo junto, um abraço